Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom gente, o nosso tema de casa, o nosso tema, que é o tema mais velho do canal, pensamentos dessa pessoa e atitude. Vamos descobrir o que essa pessoa pensa e qual vai ser a atitude dela em relação a você. Pensamentos e atitude dessa pessoa por você. Vamos mentalizar e vamos ver. Olha, o pensamento dessa pessoa por você e qual vai ser a atitude dela. Se ela pensou em você, como ela pensa, né gente? Vamos ver o pensamento dessa pessoa em relação a você. Esse é o canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, faça do nosso canal o seu canal. O canal de sucesso, o canal de amor, de alegria e o canal de concretizações. Peço que o Universo faça o melhor por cada um que assistiu esse vídeo. Gratidão total ao Universo por vocês estarem aqui, tá bom? Lembrando a vocês, consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Olha, deixa no comentário, deixem no comentário o país que você está falando, a cidade, o estado e a cidade, o bairro, o seu nome. Quem mais compartilhar os nossos vídeos, quem mais comentar, no final do mês vai concorrer ao sorteio de uma super consulta, tá bom gente? Então deixe seus comentários, coloque eu quero participar, que eu vou anotar o nome de todo mundo. E quem mais compartilhar, quem mais interagir, até o final do mês vai concorrer a uma super consulta, tá bom? Vou dar início para que o nosso vídeo não fique comprido. Afastei a opção 3, afastei a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha verde. Vamos ver o que essa pessoa pensou de você, se ela está pensando em você, qual vai ser a atitude dela. Atenção, vamos ver. Gente, se essa pessoa pensou em você, vamos ver aqui para quem escolheu o montinho número 1. Se a pessoa pensou em você, é claro que pensou e você sabe disso, tá? Se a pessoa é uma pessoa que tem dúvidas sobre a relação de vocês, provavelmente para muitos aqui se tratam de triângulo amoroso, mas essa pessoa não quer nem saber disso, ela quer a chance de te encontrar para fazer um amor gostoso, tá bom? Eu vejo essa pessoa querendo comemorar com você os momentos, tá gente? Se a pessoa tem sentimentos por você, tem. Tem tesão? Tem. Tem desejo? Tem. A pessoa tem tudo por você, é incrível. Essa pessoa quer se comunicar com você, ela tem uma forte atração. Só que essa pessoa também tem medo, gente. Tem medo porque ela está começando a sentir amor, tá? Então ela quer tomar iniciativa, tem muito desejo sexual, só que ela vai dar uma parada aí. Por quê, gente? Porque ela não sabe. Ela está achando que ela está remando a vida dela de forma errada. Ela está achando que ela está se envolvendo muito com você, tá? Essa pessoa... Aqui é para quem está se envolvendo, tá? Essa pessoa está pensando muito em você, e ela quer dar uma freada porque acha que você não vai se separar. Aqui, ó, a ideia dela é ter um início, ter uma estabilidade com você, tá? E te propor algum tipo de união séria. Aqui, eu vejo que essa pessoa, às vezes, fica com o coração partido, porque acha que você não vai assumir ela, não vai se separar para ficar com ela, tá bom? Então, é o desejo dessa pessoa é ter sucesso, estabilidade com você, ter uma transformação. É o que ela mais quer. Só que aí ela trava. Por que ela trava? Porque ela vê que você não está fazendo nada, entendeu? E ela tem muito medo do que você possa fazer para poder resolver essa situação. Para quem não é triângulo, gente, essa pessoa tem sentimento por você, gosta de você, só que você tem dúvida se essa pessoa quer realmente ficar com você ou não. porque ela vem, fica com você um pouquinho, depois vai e desaparece, não dá notícias. Ela aparece quando quer, né? É isso. É isso que eu vejo aqui. Mas pensou em você sim, vai tomar um tipo de atitude. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho. Gente, opção 2, a Pedrinha Preta. Deixe no comentário se você quer live no canal. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, e como pensou, e qual vai ser a atitude dela. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, se a pessoa pensou em você, se a pessoa pensa em você sim, uma pessoa que está com ferida no coração, se a pessoa quer superar o desafio, e está, ela não está bem, está sofrendo. O momento dela é de sofrência. Não sei porquê, vamos descobrir juntinhos aqui. Ela está sofrendo. Agora eu já sei. Ela está sofrendo porque está afastada pela mente, por você. Ela tem sentimentos, mas se afastou. Por algum motivo ela preferiu se afastar. Ela está distante de você, só que ela não consegue esquecer o passado com você. Ela lembra muito de você. E para que essa pessoa, eu vejo que essa pessoa vai fazer algum tipo de viagem, tá? Ela vai fazer algum tipo de viagem para poder te ver. Ela está afastada de você mesmo, mas eu vejo que a vontade dela é de reparar as coisas, porque tem desejo, tem amor aqui, gente. Eu vejo que vocês podem, até para muitas pessoas, podem até ver um recomeço entre vocês. Vai demorar um pouquinho, mas eu vejo o momento favorável para você colher um amor com essa pessoa aí. Essa pessoa pensa em você dessa maneira. Ou seja, ela pensa em, como eu posso falar, em consertar as coisas, tá? Ela pensa em montar uma estrutura para que vocês possam ser felizes novamente. Para muitos aqui já teve realmente alguma coisa, tá? Como ela vai agir? Como eu falei para você, essa pessoa é uma pessoa que está com dúvida, está se encontra arrependida, tá? É uma pessoa que ela está vivendo um momento de angústia, um momento de arrependimento, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que está afastada de você mesmo, virou as costas, ela terminou um ciclo com você, está arrependida e ela quer uma renovação. Por quê? Descobriu que te ama. Como eu sempre falo, gente, depois que perde, que a pessoa acorda. E eu vejo ela se movimentando para consertar isso aqui com você, gente, tá? Ela vai passar esse momento aí de nostalgia, de medo, de brigar com ela mesma, né? Com esse conflito que ela está com ela mesma e vem atrás de você. Só que ela vai vir diferente, tá? Ela vai vir com muita vontade de fazer amor com você, ela vai vir mais amorosa, ela vai vir diferente. Ela vai vir, vai ser aquela pessoa que você sempre quis que ela fosse. Lembrando, para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa, ela vai sim tomar uma decisão para ficar com você. É uma amizade que está virando alguma coisa a mais. E essa pessoa tem medo, sim, de te magoar, de não enrolar nada tão sério e você querer alguma coisa séria, tá? Mas essa pessoa também vai te dar uma oportunidade logo, logo. Foi assim que ela pensou em você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Consultas particulares? WhatsApp é o 2199-703-7548. Presta atenção. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá, pessoal? E tem como provar, hein, gente? São muitos clientes aí satisfeitos, graças aos guias, graças ao meu pai Oxalá, graças ao Beuzebua. Opção 3, a pedrinha marrom, gente. Como essa pessoa pensou em mim, ela pensou em mim, não pensou? Como ela vai agir? Canal Enigma do Oriente. Meus amigos, minhas amigas, o que vocês fizeram com essa pessoa, gente? Essa pessoa pensou em você, sim, triste, sofrendo, está se sentindo sozinha, abandonada. Sem você, ela fica perdida, tá carente, tá afastada, tá se sentindo isolada, tá com remorso. Tá bom ou para, gente? Essa pessoa tá sem chão. Alguma coisa que você fez deixou essa pessoa sem chão. Essa pessoa pensa em você com tristeza, com arrependimento. Pensa em você com amor. Ela quer curar o coração dela e ela quer vivenciar bons momentos com você. E ela está tentando ter um autocontrole emocional para poder resolver qualquer problema que tenha aparecido entre vocês. Essa pessoa vai se comunicar com você, ela te vigia, ela vai te procurar, ela vai evitar brigas e ela vai vir um doce, totalmente um anjo, para tentar te agradar de alguma forma. Eu vejo que essa pessoa está estudando para poder te oferecer o melhor. Eu vejo ela se dedicando e ela superando os obstáculos para tentar, sim, um início, um reinício com você. Aqui é reinício, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa aqui vai agir, vai se comunicar, tem uma atração por você legal, mas ela vai vir no racional, vai falar com você sem muito mimimi, vai falar sério, vai ser honesta, vai ser verdadeira, porque ela tem muita paixão, tem muito desejo. Para você que é solteiro ou solteira, essa pessoa é uma pessoa que ela vai, sim, te dar uma oportunidade, porque acredita nos seus sentimentos. Ela está sofrendo por alguma questão, mas vai te dar uma oportunidade. Não vai ser tão amorosa, mas ela vai vir devagarzinho, porque alguém machucou o coração dela. Mas logo, logo vocês vão ter um relacionamento sério e duradouro. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, gratidão ao universo. Gratidão a todos vocês, que cada um, cada um que está vendo esse vídeo tenha prosperidade amorosa e financeira. Fui, gratidão. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai te enviar uma mensagem, gente? Vamos descobrir se ela vai enviar uma mensagem para você? O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês que participam do canal, todos vocês que estão dando o seu like, todos vocês que estão compartilhando a página. Gratidão, muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal Enigma do Oriente, tá bom pessoal? Vamos ver aqui se essa pessoa vai mandar uma mensagem. Será que ela vai mandar uma mensagem para você? Você está esperando aquela mensagem? Será que a mensagem vai chegar? Vamos descobrir, pessoal, juntinhos aqui, ó. Se essa mensagem vai chegar na sua vida. Se ele vai te mandar essa mensagem ou ela vai te mandar essa mensagem. Bom, quero agradecer a todo mundo que está indo lá no nosso Instagram também, Instagram Enigma do Oriente, que está participando do Instagram. Eu vejo, gente, todas as mensagens que chegam no Instagram. Eu vejo tudo que vocês botam lá. Gratidão, gente. Muito obrigado mesmo. Quero lembrar vocês que para as pessoas que não podem pagar uma consulta, eu fiz uma promoção de cinco perguntas, tá? Um valor simbólico, onde eu respondo. E vocês não precisam marcar horário. Respondo via gravação de áudio, tá pessoal? É um valor que qualquer pessoa pode pagar. Então não tem mais desculpa. Foram muitos pedidos, aí eu fui e fiz dessa maneira para poder ajudar todo mundo, tá bom? Lembrando a vocês, fazemos trabalhos de amor, fazemos trabalhos de prosperidade, abertura de caminhos. Aqui o Enigma do Oriente é um canal sério, onde diversas pessoas já conseguiram seu objetivo, tá bom? Muita gratidão a todo mundo. E vamos agora, fiz os três montinhos. E agora você vai escolher, tá? O montinho que você mais se identificar. Montinho 1, baralho azul, montinho 2, baralho marrom, montinho 3, o baralho da Santa Sara Cali. Você vai escolher o que mais se identificar. E o nosso tema é, essa pessoa vai te mandar mensagem, gente? Para quem escolheu o baralhinho da Santa Sara Cali, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem? Canal Enigma do Oriente. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que fez a sua escolha aqui, se essa pessoa vai te mandar mensagem? Claro que vai, gente. A pessoa vai te mandar mensagem, vai marcar o encontro para vocês, tá? Esse encontro vai ser um encontro que você vai ficar muito feliz, tá? Você não vai nem acreditar que essa pessoa está querendo marcar um encontro com você. Eu vejo que esse encontro vai te trazer uma segurança, uma estabilidade maravilhosa, onde você vai querer sim, tá? Ir nesse encontro. E nesse encontro vocês vão falar da situação amorosa de vocês, ou de alguma proposta amorosa que essa pessoa venha te fazer. Algum tipo de aliança, onde vai mexer muito com a sua estrutura. Parece que é uma coisa que você já vem idealizando, já vem querendo, tá? Uma pessoa que você já conhece, entendeu? E você já vem idealizando isso. Eu vejo você com muita segurança, muito feliz, porque você tem o sonho de formar uma família com essa pessoa. Embora aqui seja uma pessoa ciumenta, uma pessoa um pouco orgulhosa, ele vai querer, ele ou ela vai querer sim, vivenciar com você em momentos de muita alegria, tá? E a mensagem que ele vai te mandar é uma mensagem que vai trazer uma novidade, uma grande surpresa, tá? Na sua vida. E vejo que essa pessoa também é uma pessoa que te deseja muito, tem muito tesão por você e tem muito amor. Só que a química sexual aqui é uma coisa muito forte, gente, tá? Essa pessoa tem uma química por você maravilhosa. Por mais que você não acredite, pode acreditar que essa pessoa vai te mandar uma mensagem sim. Jogue boas vibrações pro universo, tá? Essa pessoa vai te mandar uma mensagem e vai mexer muito com você, tá? Pra muitos aqui, não tava nem esperando, nem acredita que ele pudesse mandar ele ou ela, mas vai ter uma mensagem sim aí. Aguarde. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarração amorosa. Pessoal, atendendo pedidos, ó, eu fiz um esquema aí onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom, gente? Via gravação de áudio, tá bom? Mas a consulta por videochamada é sempre melhor, tá? Bom, se essa pessoa vai te mandar mensagem, quem escolheu o baralhinho número dois, vamos descobrir? se essa pessoinha vai te mandar mensagem. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, vamos lá. Essa pessoa vai te mandar mensagem? A pessoa que você pensou? Sim. Vai te mandar, sim. Vai te mandar porque você não sai da mente dessa pessoa. A pessoa pensa demais em você. Quando ela pensa em você, ela fica assim, sem chão, tá? E essa pessoa já te vigia. É uma pessoa esperta. É uma pessoa que ela fica de olho em você, tá? Não gosta de demonstrar o que sente, tá? Essa pessoa entende que o momento é favorável, bem favorável pra vocês aí. E eu vejo essa pessoa querendo ter felicidade e isso do seu lado. Eu vejo aqui você iniciando alguma coisa com essa pessoa. A notícia que ela vai te mandar, vai te trazer, vai te deixar bem feliz. Vejo você muito alegre com a notícia. E essa notícia, essa pessoa vai se dedicar pra você, tá? Vai se dedicar em alguma coisa relacionada a você. Eu vejo sorte entre vocês. A confusão mental, a dúvida que essa pessoa tinha indo embora. Provavelmente, essa pessoa ou ela achava que você tinha alguém ou você achava que ela tinha alguém, tá? Não tem mais ninguém, não tem ninguém atrapalhando vocês. Eu vejo que isso foi solucionado por essa pessoa, tá bom? E essa pessoa vem com muito amor nos seus caminhos aí. Ela vem com muita prosperidade de sentimentos. Não demora, é uma coisa rápida. E aqui, gente, tem muito desejo, muito desejo também. Essa pessoa vem com muita força, vem com muita disposição de encontrar. Ela vem oferecendo amor, uma forte atração entre vocês. Eu vejo que vai ser um acontecimento inesperado, que você vai ficar muito feliz. Parabéns pra quem escolheu o seu número 2 aqui. Essa pessoa vai te mandar mensagem sim. Lembrando, não combina com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço e qualquer trabalho. Opção 3, presta atenção. Opção 3, você vai receber mensagem dessa pessoa? É o canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Canal da alegria, canal enigma. Quem gosta de coruja aí, gente? Vamos ver aqui se essa pessoa vai te mandar mensagem. Bom, gente, opção número 3, pra você que escolheu. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, claro que vai. Movimentação total pra ele te mandar mensagem ou pra ela te mandar mensagem, tá? Eu vejo essa mensagem te chamando pro encontro, querendo fazer amor com você, querendo vir ao seu encontro, caminho totalmente aberto, tá? Essa pessoa pensa demais em você, tem muito desejo aqui, essa pessoa tem muita alegria, tem muita felicidade quando está com você. Duas cartas de mensagem, ela vai te mandar mensagem via rede social, pode te chamar pra viagem, pode... Essa pessoa tem muito amor com você, gente. E eu vejo que por causa desse amor, a mensagem vai te dizer o seguinte, ela vai te dizer que rompeu alguma coisa com alguém, tá? Aqui, essa pessoa poderia estar com alguém. Ela vai romper alguma coisa com alguém por você ou já rompeu. Essa pessoa vai te dizer que está solteira, tá? Que está livre ou livre, leve e suito pra você. Porque aqui, ó, pra maioria, era uma pessoa que tinha alguém, mas ela vai te dar uma notícia que vai abalar o seu mundo. Essa pessoa vai te falar que está só, tá? Está só. Independente se você já ficou com ela ou não, se você está conhecendo ou não. Se a pessoa está gostando de você, vai te dar uma oportunidade, ela terminou alguma relação aí, tá? E agora sim, agora é fogo no parquinho, gente. Parabéns aí. A maioria das pessoas aqui vão conseguir seus objetivos aí com essa pessoa aí. Essa pessoa está ficando livre ou já está livre. Só não posso dar garantia porque são muitas energias, mas pra maioria das pessoas aqui, essa pessoa findou uma relação e está disponível. Por isso que ela vem. Deixa eu mandar mensagem. Por quê? É uma pessoa honesta. Se ela estivesse com alguém, ela não faria isso. Esse é o canal Enigma do Oriente, do Subíblia Silva. Gratidão a todos vocês. Gratidão por compartilhar o vídeo. Gratidão por fazer parte do nosso canal. Tá bom? Um beijo pra todos.